Bom dia lá, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a volta a volta a volta ho fatto questo ho fatto questa consistenza che è un po' un po' come si dice quindi un po' così liquida e un po' densa mettiamo un po' grazie 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 O que é agora? Eu prendo, eu não prendo o colorado, eu prendo tipo um trucco e faço de colore verde. Ok. 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 não é só o colô de vergonha não é só o colô de vergonha mas eu uso os dois truque eu faço um verde escuro eu tenho um saco de verde um verde escuro um outro colô um outro colô um outro colô um pouco um pouco eu sou toda feliz porque se faz um pouco um pouco piccico um pouco um pouco um pouco um pouco um pouco quando eu tenho um pouco muito tempo um pouco eu espero que esse vídeo me sia gostoso e... tchau! pra próxima tchau! Obrigado.